Sal e pimenta Eu tenho aqui uma frigideira antiaderente Eu vou ligar o meu fogo na temperatura baixa É importante utilizar antiaderente Se você utilizar aquela frigideira convencional Seu ovo vai grudar, mesmo untando com gordura ou com óleo Então aqui com a frigideira ligada Eu vou adicionar um pouquinho de manteiga Já começa a derreter E eu vou fritar o meu ovo em um aro Só por uma questão estética mesmo Então eu vou untar esse aro com um pouquinho de manteiga E vou aproveitar para espalhar a gordura aqui no fundo Para que não grude o nosso ovo Então aqui eu vou espalhar um pouquinho de manteiga dentro e fora do aro Esse aro possui 9 centímetros de diâmetro Mas não há necessidade de você utilizar Caso não queira Bom, agora eu vou quebrar aqui meu ovo Uau, que geminha vermelha A gente sabe que o ovo é fresco quando a gema fica centralizada E olha essa aqui da Label Rouge Que linda Olha que maravilhoso esse ovo Então agora eu vou posicionar aqui um pouquinho Que depende também da sua frigideira, né? Se ela é um pouquinho mais torta ou não E vou temperar um pouquinho de sal E um pouquinho de pimenta Pimenta do reino, ainda na hora, faz toda a diferença Vou deixar o meu ovo por aproximadamente 2 minutos em fogo baixo E depois eu vou tampá-lo e deixar mais 1 minuto Eu gosto da gema mole Mas se você não quiser, né? Gosta um pouquinho mais firme É só deixar 5 minutos total Então aqui, perceba que já começa a cozinhar E a partir desse momento eu começo a contar 2 minutos Fogo baixo Então agora eu vou colocar a tampa E vou deixar por mais 1 minuto Fogo baixo Então agora aqui Chegou no ponto que eu gosto A superfície da clara já está cozida A gema já criou uma leve película E agora eu vou passar delicadamente A faquinha Para retirar a clara Que provavelmente Grudou no ar E agora com a ajuda de uma espátula Eu vou retirar Perceba que ele solta inteiro Por isso a importância de ter uma frigideira antiaderente E agora eu vou passar para um prato Para mostrar para você como é que fica Olha que lindo Então, ó Passar aqui o garfo A geminha bem mole Eu amo ovo assim Se você gosta um pouco mais cozido Só você deixar mais tempo Olha isso Aqui então foram 3 minutos 2 destampado E 1 minuto tampado Foguinho bem baixo Foguinho bem baixo Foguinho bem baixo Fogo